Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cansaço, sobre fadiga, sobre indisposição. Você sente algum desses sintomas? Você acorda e passa o dia cansada? Você se sente cansada o dia todo? O cansaço constante, ele pode ser causado por diversos fatores, mas a alimentação é um dos principais. Uma dieta pobre em nutrientes pode afetar o seu organismo e nos deixar sem energia. Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Tem alguns nutrientes que eles são específicos, podem ser ainda mais eficazes no combate ao cansaço, como o ferro, que ele ajuda no transporte de oxigênio para as células, combatendo, contribuindo para o combate à fadiga. A vitamina B12, que ela é importante na formação das células vermelhas que transportam o oxigênio. O magnésio, que participa na produção de energia e ajuda a regular o sono. Então, se você tem algum problema com o sono, é bom você utilizar alimentos fontes de magnésio ou às vezes estar suplementando, porque o magnésio auxilia muito no sono reparador. E também a vitamina C, que é um excelente antioxidante, vai ajudar a combater o estresse oxidativo e o cansaço. Com a nutrição anti-inflamatória, você consegue ter todos esses nutrientes para combater o cansaço constante e ter mais disposição e ter mais energia para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, você compartilha esse vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, no Facebook. E se você precisa de uma consulta, se você precisa de uma dieta, de um plano alimentar personalizado para você, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp do meu consultório. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Beijo, até mais!